Eu acho que eu vou descer e ficar aqui perto, mas aqui não, né, deixa eu ver, pra casa, aí depois eu entro lá, fica aqui ó. Sobretudo rico, eu preciso de prêmio não, mas é claro que precisa. Sabizão 7,90, a galera me apoia, me ajuda a continuar no tranco. Ó, é bonito, é bonito, tem que dar uma recompensar a galera. O vé é bom com leite condensado e jujuba? Gente, eu acho que eu nunca comi... nunca comi gelatina assim. Gelatina com leite condensado? É, né, o tomate aplicou? Pô, tem uma galera aqui, mas eu não sei quem é. A gente já aceitou, a gente já aceitou o tomate? A gatita tá aqui, ah, aqui ó, besta mesmo, tá. Gente, nunca comi assim. Henrique, obrigada pelo seu follow e juregs também, sejam bem-vindos. Com creme de leite? Mano, eu... A galera tem um QI muito alto, véi. Eu coloquei pra cá, jurando, tipo... Não jurei que eu seria a única, mas eu me surpreendi que tem tanta gente aqui embaixo. No mesmo spot, cara, que da hora, que da hora. Isso quer dizer que eu estou pensando... Smart. Eu tô pensando certo. Muito bom. É mais perto do barco? Pois é. Não, mas vocês comem com creme de leite? Com leite condensado? Não, sorvete de chocolate com amendoim sim, guys. Aí sim. Oi, Margui, tudo bom? Estou de volta. Recuperando ainda, né? Minha visão não tá... Não tá... 100%, mas... Estamos melhorando. Fez a quest do Ghost Ship? Nossa, é verdade, né? Tem o... Vamos ver se conta. Eu sempre esqueço que tem quest da Ghost Ship aqui, mano. Ela é semanal? É? Ou ela é... Ou é diária? Qual que é? É daily, né? É essa daqui. É... Então eu acho que não seria bom fazer aqui. Mas como eu já tô aqui... Mas como eu já estou aqui... Vai ser isso mesmo. Olha só! Ridezona! Até aqui! Muito obrigada pela ride! Galera, sejam bem-vindos aqui à stream. Olá! Como é que vocês estão? Sejam bem-vindos. Deixa eu me apresentar aqui rapidamente. Eu sou a Vani, tá bom? Eu jogo de tudo aqui na stream. Mas... Eu estou levemente viciadinha... Alguns meses em Lost Shark. Então eu tô vendo bastante conteúdo de Lost Shark. Tá bom? Mas eu espero que vocês gostem daqui. Caso não gostem de Lost Shark, a gente pode bater um papo da mesma forma. Tá bom? Então é isso. Até que eu tô jogando Ragnarok... Cara, eu adoro Ragnarok. Foi meu primeiro game... Multiplayer online. Eu tinha 7 anos de idade. Quando eu joguei Ragnarok. E até hoje eu jogo. Bem de vez em quando, assim, eu pego um server pra poder jogar, sabe? É muito bom. Obrigada pela hidratação. Muito obrigada. Oi, Mãe. Se tudo bom? Boa tarde. Bom dia. Sextou? Sextou, Bispo Mãe. Hoje é sexta? Cara, a semana passou muito rápido, né? Ai, né? Tinha que botar também. Amanhã é feriado? Ah, hoje é quinta. Amanhã é feriado... Feriado de quê? Eu sei que muito em breve aí vai ter Páscoa. Páscoa é domingo? Que eu não vou ganhar ovo de Páscoa mesmo. Nossa, quase não riu. Páscoa é domingo. Ah, sexta-feira santa. Páscoa é domingo. Entendi. Vocês não deviam ter acesso aí a este feriado, não. Vocês não são santos. De Santos vocês não têm nada, chat. O dia 21 é tiradentes? Cadê o Balista? Por que o Balista não matou o dentista no dia 21? Vai matar os dentes. Caraca, como eu tava falando com o meu pastor, agora vê se tu mete essa. Não, você tá falando com o seu pastor mesmo? Não, você tá falando com o seu pastor mesmo? Ai, gente. Mas é Páscoa. Eu sinceramente não lembro quando foi a última vez que eu ganhei um ovo de Páscoa, cara. Ovo de Páscoa, eu não lembro quando foi a última vez. Miss Saera, muito obrigada pelo seu follow. Não deu tempo. Já comprou um balde de barras de chocolate que o ovo... Ah, sim. Com certeza. Isso aí eu concordo. Concordo completamente. Nossa senhora. Eu não posso morrer. Chocolatinho, muito bom. Mas, meus amigos, eu estou de dieta. Não pode. Gritos de Páscoa do meu chefe. Cacau Show ainda. Fiquei feliz. É, os da Cacau Show são bons, né? É bom. Deixa eu cortar aqui, né? Deixa eu dar livre. Dieta até domingo, sim. Dieta até domingo. Já conseguiu só acostumar com sem óculos? Eu não estou enxergando direito, na real. Ah, vamos direto aqui. Eu tenho que ir lá para a Hypnos. O que eu tenho que fazer lá? Ah, acho que eu estou com uma quest. Que coisa lá. Ah, aqui. Não, nem sei que não. Vai, o que está marcando ali? Levisão, muito obrigada aí pelo seu follow. Seja muito bem-vindo. Deixa eu cortar da minha tia. Arpejando o tempo. Não importa, eu tinha o chocolate. Seus panetone, aí não. O chocotone... Ainda vai. Dragão do Predator do Z... Esse aqui é para pegar o barco, né? É isso mesmo. É. Boa noite, River. Boa noite, o Giner. Bom, como é que você está? Boa das noites. Falta muito para voltar à visão normal, sim. A minha visão só vai ficar boa em três meses. E olha lá. Porque vai ficar um pouco de grau residual no meu olho, né? Eu vou ter que usar óculos, provavelmente. Ai, eu vou ter que usar óculos. Agora eu estou me achando mal estranha de óculos, mano. Oh, vou usar lente de contato? Eu vou usar lente? Delegados dos ossos, eu preciso de cuidados. Não, mas então... É porque... Oh, Valiski, sabendo que você fez piada do feriado e tirou dedos sobre mim. Eu não sei de nada, Valiski. Não sei de nada. O Giner, muito obrigada pelo seu follow. Seja bem-vindo. Então, o óculos fake... Eu comecei a me olhar com o óculos fake. Eu estou me achando feia. Eu estou me achando estranha de óculos fake agora. Nada está bom. Pronto. É assim. Oi, Roro. Tudo bom? Oi. Daski, muito obrigada pelo seu follow também. 20 me scattered. 1 2 3 3 4 5 3 6 Obrigado.